Fala, meus amigos do YouTube, Ferzinho Pepe na área! Hoje a bagaça ficou séria, hein? Ficou séria ou não ficou? Hoje eu vou mostrar pra vocês os cristais de opala. As opalas mais finas e raras do mundo. Tá bom? Trouxe bastante material pra mostrar. Vocês vão entender tudo sobre esse material. Tá bom? Vamos lá, então. Sem delongas, sem demoras, estamos aqui no Super Zoom. O que a gente tem que falar, gente? As opalas, por que elas ficam, se formam entre esses cristais, né? Por que elas se formam cristalizadas, tá? Isso é um cristal de opala de Uelo, lá na Etiópia, na África, né? Como se forma, Fer? Eu já expliquei que os depósitos de gel de sílica que entram dentro dos sedimentos, né? Nas fissuras causadas pelos sedimentos. E essas fissuras são causadas, às vezes, por decomposição fóssil, decomposição orgânica, né? E essas sílicas vão lá se agrupando em micro... É assim, é uma microesfera de água que vai se agrupando e vai se aquecendo e se resfriando e tornando-se as opalas, tá? Milhões e milhões de anos para ser formadas. Vamos usar uma hidratadinha nela. Essas opalas requerem uma hidratação muito boa. Por quê? Porque dentro dela existem muitas e muitas e muitas e muitas microesferas de água, né? Que dão essa iridescência, tá? É uma peça totalmente translúcida que você enxerga lá do outro lado, ó. Tá vendo? Eu trouxe uma luz auxiliar aqui, tá? Que a gente vai poder explorar bem o universo dela lá dentro. Depois eu vou apagar essa luz aqui também, vocês vão ver com detalhes. E vou mostrar outras duas peças incríveis, tá? Então é o seguinte. Por que dá essa iridescência? É devido à difração de Bragg, né? Que nós já conhecemos, na qual eu já expliquei em outros vídeos. Onde a luz entra nessas microesferas de água e acontece essa difração, tá? Essa opala é uma opala muito nobre. E você encontra ela ainda na forma bruta, tá? Então você consegue vendo aqui os sedimentos, né? Restos de areia, restos de terra, algum cascalho, algum produto sedimentar, né? Calcedônia, tá? Vemos a clivagem aqui. Bem parecida com a do vidro, né? Da sílica. E tá. Ferzinho, existem vários tipos de difração, né? Existem. E esses tipos de difração ajudam também no valor do material. Ou seja, o que que... Puts, mas por que dá essa cor, tá? Então, as opalas, elas têm várias combinações de cores. Podendo ser azul, azul com verde, azul com verde e amarelo, azul com verde e roxo e azul com verde e amarelo e laranja. E vermelho. A difração vermelha é a difração mais nobre das opalas, porque ela precisa ter muita, muita micro... Micro cristal, né? Micro bolhas de água pra conseguir dar essa difração avermelhada, tá vendo? Então, esse material aqui é o material mais nobre que tem na atualidade, hein? O cristal de opala de uelo, tá bom? Vou fazer uns experimentos aqui com ele. Vocês vão ver só. Só dar um pausezinho aqui. Bom, então, tô de volta, certo? Tô de volta com uma luz auxiliar. Então, diminui a luz do ambiente e tô com uma luz auxiliar pra vocês verem a característica dela, tá? Dentro desse cristal, né, podemos ver algumas formações interessantes, né? Umas formações curiosas. Que é do próprio agrupamento da sílica, né? Então, requer um arranjo muito específico pra que essa peça fique assim, tão translúcida, né? E com muita difração. Uma curiosidade das opalas é essa. Quando você coloca elas na luz, assim, ó, você não vê difração. Né? Por quê? Porque a luz tá vindo de um ângulo só, então as esferas não se mostram. Tá bom? Ó, quando você vai movimentando ela na luz, que você vai descobrindo esse universo dentro dela. Essa é uma peça extra, de qualidade excepcional, tá? Ó, vou movimentar a luz aqui. É uma luz muito forte, né? Mas dá pra ver muita coisa bacana. Vou puxar o zoom aqui. Pra gente olhar dentro dela. Muitos vídeos que a gente vê na internet, né? Das pessoas mostrando as opalas, assim. E dentro dela a gente vê aquele mundo de coisas. São essas opalas aqui. As opalas cristais. Tá? Parece o universo dentro dela, né? Olha a clivagem da bichinha. Tá bom? Então, relembrando. São gés de sílica. A difração se dá entre o arranjo das microesferas de água, né? Que se depositam nessas fissuras de rochas sedimentares. Dando essa nobreza do material. Desligar a luz. Auxiliar. Olha só, tem outras duas ali atrás esperando. Tá bom? Então, o que mais que o fersinho tem que fazer? A cor da base. A cor da base também requer muita coisa pra se dar o tom da base. No caso, as bases mais negras e avermelhadas são mais valorizadas. Porém, as cristalinas estão entrando no mercado com muita força. Tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Esses exemplares aqui são de coleção, tá? Exemplares de coleção. É um cristal de opala de Wellow. São africanos esses cristais. Eu vou fazer um outro testezinho aqui só pra vocês verem o tamanho desse material. É, eu vou ter que dar uma desunzada. Tá bom? Então, uma peça aí que vai de... 39 milímetros por 28 milímetros, né? Uma peça extremamente grande. Trouxe a balancinha de precisão. Vamos ligar aqui. Tá. O peso em quilates. 210 quilates de opala. 210 quilates de opala. É bom ou não é? Ai, ai. Perzinho do céu. Segura isso, cara. Não deixa esse negócio cair, não. Pelo amor de Deus. Tá bom? Também tem outras aqui para ser mostradas. Outros cristais extremamente raros. Cada um com sua característica, tá? Esse aqui é a famosa opala de fogo. Essa aqui é a famosa. Porém, eu vou falar dela em outro vídeo. Se vocês gostarem, é claro, né? Vou explicar como se forma esse tom avermelhado dela. Como que se dá. Os valores, né? Vamos falar para vocês aí, mais ou menos, um pouquinho do que a gente sabe. Mas, por hora, só vou falar uma coisa. Estou pensando em fazer uma série de vídeos sobre as opalas. Tá bom? Uma série de vídeos sobre as opalas. Vai ter o sorteio também, tá, gente? Vai ter o sorteio aí de final de ano. Onde eu vou sortear duas opalas e um diamante. Sorteio de Natal especial. Tá bom? Olha que lindo lá dentro, ó. Gente. Não vou nem falar o valor disso aqui, tá bom? Pode pôr muito zero aí. Também, o Florzinho PP tem alguns materiais, né? Que a gente está comercializando. Alguns cristais. Alguns artesanatos, né? Tem as opalinhas também. Se você quiser incrementar a sua coleção. Fala com gente. Tá bom? E nessa série de vídeos das opalas, além de eu estar mostrando coisas que nenhum canal mostrou, ou quando mostra, não é dele, a gente acaba fazendo vídeo de opala e pegando fotos da internet, né? E tal, tal, tal. Essas daqui são minhas. Minhas. Ferzinho PP. Deixa eu pegar o celular aqui. Vou mostrar aqui. É do Ferzinho. Olha que belezinha. É nosso isso aqui. Tá bom? Pelo menos está comigo, né? Agora se é a minha, eu não vou falar não. Tá bom? Então, quem quiser, a gente tem umas peças aí para vocês incrementarem a coleção. Olha a mão até emrugou. Rugou. Ah, dá para mostrar o Super Zoom também, mas creio que o Super Zoom não vai ajudar muito a gente, não? Deixa eu achar aqui o Super Zoom. Eu nem sei onde é que está a bagaça aqui, ó. Super Zoom não vai ajudar muito a gente nessa questão, né? Dá para me explicar depois. Ó, tá vendo a difração vermelha? Raríssima na opala. Tá bom? Pode procurar os artigos científicos aí. A gente estudou bastante para falar. Então, a difração vermelha é a considerada mais rara por ela, né? Se precisar de muitos milhões e tamanhos grandes de micro esferas de água, né? Para dar essa difração vermelhada. Tá bom? Então, ó. Relembrando. O contato do Ferzinho está sempre aí. Se inscreve no canal. Vá lá no Instagram, no Facebook. Que o sorteio vai ser pelo Insta. Das opalas do diamante. Tá bom? Ó. Essa aqui é uma difração Broad Flash. Ó. Para quem não conhece, o que é um Broad Flash? É um flash amplo. Ó. Eu, na série de vídeos, eu vou explicar cada difração mostrando a peça. Tá? Eu tenho uma peça de cada difração na coleção. Tá? Vou mostrar uma a uma. Vou mostrar opalas negras raríssimas. Tá? E muita novidade. Sobre os cristais de opala. Você já ouviu falar de opala dendrita? Nunca, né? Por quê? Porque quem tem não vende. Mas Ferzinho, PP, tem. Tá bom? Então, primeiro vídeo a gente falou do cristal de opala. Muita gente não conhecia. É necessário um arranjo muito bizarro da natureza para dar uma peça dessa. Uma peça de 210 quilates. Tá bom? Espero que tenham gostado aí. Nesse vídeo. E fiquem com Deus. Sigam a gente. E chama nóis. Como é, Galfriza? Fala comigo.